Aí, vai, joga de ladinho, vai, então faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, três, dois, um, quebra, quebra, bora, comece aí, coraçãozinho, e a luvida sorriso, joga de ladinho, faz o coraçãozinho, pega aí, joga de ladinho, aí, faz o depoche, faz o depoche, gente, gente, então Elton e Johnny, juntou, juntou, Vizber, Seu lunes Elton Ela joga de, quatro, joga de Vaipé Vai, Pepe Ela joga de, quatro, joga de ladinho Vai, joga de Cado, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Vai, joga de O chilo do X, no Galce Roma, joga de ladinho Então joga lá pra cima Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Tá banhando, tá lançando É só pra bota, pra menos assim Tá banhando, tá lançando É só pra menos assim Desenrola Joga de latim Desenrola O cara morre te agradece com tudo que é isso A galera do que é o Vizung, a gente Tá banhando, tá lançando Brevemente, vamos marcar o encontro O Mega Real e o Kelmissor Tá lançando É só pra bota, pra menos assim E o bagulho, o Marcio Fredérsico Olha a coreografia Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Tá banhando, tá lançando É só pra bota, pra menos assim Então joga lá pra cima Me joga, me joga Vou te matar, tchau Vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar com vontade Me joga, me joga Me joga, me joga Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Com pressão esquina a bagulha Alô, parceria do Marcio Vem, vem, vem Aqui da retaguarda do Domingo Marcio Marcio, aqui Irinoida Dizem a lista que tá tocando Ela vai descer do céu Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mega real Vem, vem E aí Vem, vem 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 Que nunca emocionou Am, 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 a majestade Já apaixonou Quer dar golpe Em bandido Logo eu seri Em menos de você A emoção Tá sendo preparada Ela se iludiu com a gente Tá iludida 3, 2, 1 Toma Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é seu sentimento Isso, bebê Vai Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é seu sentimento Mas quando você não apaixona Senta dona Senta dona Senta dona Senta dona Senta dona Senta dona Agora Ai caralho Ai caralho Vai Caralho Vai Caralho Que doido Cartão Cartão clonado Tião Cartão clonado Olha aí Nós para tudo Para tudo Vem, bora Aquecer Nós para tudo Não se envolve Não, não, não Assim, assim Então eu pego Um abraço do B Nossa parceira Da ex-feira Da da pracilha Já tá curtindo a majestade Meus crios Clonado Cartão Tinha um clonado Cartão Cartão clonado Nós usa a informação dos outros Por que mais é procurado Se passar teu CPF Você tá ferrado Cartão Cartão clonado Cartão Cartão clonado Cartão Cartão clonado Já tô na A, tudo galera também, olha aí Manito Vou deixar na batida aqui, ó Quem que tá com a gente aí, Jânia? Vem cá, tu vai falar, mano Olha aí, olha aí, escuta aí Liga aí pra ela Oi galera, aqui pra abrir tu virar de coração Ai papai E quem tá gostando, dá um grito E o que? E o nosso bar do anel começando E daqui a pouco Vão cantar uma palinha pra galera Vai DJ Bota só o som aí Me rebolar ali na frente Me rasgar ali na frente Que caralho Então bora pra cima Bato o anel Oi Eu tô só que acende cora assim Bora comer acendo do Bacidão agora Vamos ler essa galera O que é o bizu do beck do nazinho Aqui Começou a escrita DJ DJ Zuelito e Johnny B Mas que delícia Com a garota Quando elas vê a tropa passando Costa, encosta, encosta Costa, encosta Costa, encosta Costa, encosta Quasca Na batida E doido Agora Tu joga pra trás Costa, encosta Costa, encosta DJ do baile E era Júnior O aquecimento Corta o carro Chegamos no lado Madrão Júnior É agora Vai começar Vai começar Vai começar Pega Garota Abandonado Na Bahia Capitão De areia Vim na vacina Vim na vacina Como é que é De areia Vim na vacina Vamos ler essa Mais distância De areia É na anda do biribau Qua, qua, quatro, cara É na anda do biribau Que ela vai no bar Bora aí Que ela vai no bar Vim aquecendo Vim aquecendo Quero ver É o big show Vim na vacina Sinto com amor Porque sem amor As outras Senão Sinto com amor Porque sem amor Porque sem amor As outras Senão Que ela vai no bar Vim na vacina Onde é pra sentar Vocês, vocês querem Escapatita Toma Onde é pra sentar Vocês, vocês querem Escapatita Toma Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser É o big show Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser Porra A Lava Zizim, vai embaixo do Zizim, porra com vontade Porra Zunibix vai deixando do partido, me deixa no partido, me deixa no partido Três, dois, um E a Lua e cora assim Atenção Manel, chega junto a numa rapidora Atenção Manel, chega junto a numa rapidora Alô Manel, chega junto a aí Mega Real Vai pelo Vintâgio Alô, você não vai? E o que avisou? Esse tem moral porra do... E patrulhas na Mega Vida denoraninha E patrulhas na Mega Vida, ele tá na área E patrulhas no Brasil Vem Bonilhana E assistia grava sempre no Mittividam do Nexy E é homem que dando o trato no visual do Tune Vicks Meu parceiro Fabio Dающley Detposta Fmeiro fechadão, meu irmão Artificou Parcelo Neno Vem do sushi E o parceiro Davi Sempre no meio de estilo E o parceiro no parceiro não pra começar Três Dois Um Para e cora sim Mega real É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau Ela vai no pau Ela vai no Ela vai Vai doido Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver seu chá Tô fumando um chá Pra seda preta Pra ver seu chá Três, dois, um Tem amor às outras Tem nozir, tem nozir Que vem, que vem, que vem Tem nozir, tem nozir, tem nozir Esse medo tá roubando Chegamos de onde? E na parte do caqueado O bagulho começou e doida Três, dois, um Vem, vem, girar, vem, girar No pique, no pique No pique, no pique No pique, no pique E na parte do caqueado Que o moleque é de dia E na parte do caqueado Que o moleque é doido Botou um abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Botou um abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia E a gente sempre Não me indicou a história Já tá no terão, Brito Tchau Lanches Meu parceiro banduca Bora banduca Vamos aderir essa, bebê Meu parceiro DJ da tela azul Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Que se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai Que você Você vai beber Vai chorar Vai, doido Você se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Começou a pique Vamos pique Mega real Você não vai notar Só que é a obsessão Riz ou fake amor Riz ou fake amor Prato Riz ou fake amor Riz ou fake amor Prato É distalquear De tanto que eu te quero Você não vai notar Só que é a obsessão Riz ou fake amor Já tá todo mundo entendendo aqui hoje Vai no Manel Minha majestade se prepara Pro rock Tem muita energia positiva pela frente Hoje o que nos gesta É transmitir emoção No pique, no pique, no pique No pique, no pique, no pique No pique, no pique, no pique No pique Pra cima, pra cima Toma, toma, toma Toma, toma Toma Chegou a hora De dar-lhe uma coroada Agora De adrenalina pura E emoção Que é Sacode Majestade E peraí, parceiro Pega Real E tombone doido Manda Cheiro verde Deixa que meu parceiro Mãe nunca vai lembrar Muito bem, meu irmão Fim de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me abro Minhas unhas e cabelo Passa o perfume Pra você sentir meu cheiro O super pop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Com você Vou dançar Quero voar Com águia E subiu E subiu Passa o estado E quatro Que há Olha aí E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar É o águia É o águia É o águia Turoada Vou voar Vou voar Vou voar Turoada É o águia Lovai 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 Três Dois Um Águia Aquecimento tá rolando Aquecimento tá rolando Me vai girando na bacia Me doida, me doida Aquecimento tá rolando Aquecimento tá rolando Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia e eu mandei, mandei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você E o cara do memória Elas vão falar pra ele assim, ó Eu ia voltar A roupa sem mãozinha do estúdio Quando eu cheguei Logo eu senti que a minha paixão Foi a minha primeira vista Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Conde de S, L e seu ciuminho Arrastando a multidão Que não para de chegar DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar É assim, vai Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda Vem a majestade 4K Hoje no bar do Manel 3, 2, 1 Arrastando a multidão Pega Só quem tá apaixonado Vai que tá bem alto Que eu quero ouvir Quando sai da mão E aí? E agora? Que era pra sempre Isso é Então agora? Pra sempre Corazinho São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que atuem Agora mandou Estou dividido Marquete, pai Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Uma das duas é certo pra mim Difícil é decidir A parada tá muito louca, Júlia Uma das duas é certo pra mim Toma agora Tá faltando Sente lindo E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Aquece tudo, Júlia Tá faltando Sente Vamos nessa, morinho E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Vem passeirando na bacina Quero ver Agora Essa aqui Meu parceiro Alito Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei E essa o meu parceiro Manduca conhece Meu mundo E aí Você só me fez sofrer Você Você me Se sabe que ainda vai Acabou Eu tenho que fazer o novo Eu tenho que fazer o novo Eu tenho que fazer o novo Banda rista Banda rista Música Escreve No história Seu nome Telefone Na minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama há tanto tempo E fica sem ligar Meu parceiro Bola Tava com a tráxia Codijuba Marcando meu exército Aqui longe Obrigado parceiro Tava com a tráxia Dar amor Dar amor Dar amor a quem não me ama É falha Tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Que isso é de quem? É Deus quem perdoa Que eu? Que eu? Que vocês Codijuba Nunca dava tchau Abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero A ficha caiu Eu posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Se vacilou Me fala agora Você acabou 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 Tô pegando o big! Tô pegando o big! Três, dois, um, agora! Mega Real O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem, vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer Que a gente sente livre e tem nada a ver Todos que tô falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o somo tirar você de mim E aí? Vocês? Tá bonito! O nosso amor, todos querem por um fim Vem, Mandurka! Assim que se toca, Marquinhos! Sei de mim, eu amo você E não sei o que vão dizer Vem, também a Mazzazzazz! Eu quero só você Três, dois, um! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração E aí? De olhares sedutores Dizendo e canta agora O que é que fez? Eu sempre treinei meu coração Mais, mais, mais! Mas veio você Pra me ajudar Eu vou parar essa porra agora E vocês vão retribuir! Isso é de arrepiar, Jônia Mas tudo bem E a Lua e Corazine! Não existe nada Em nosso caminho Que energia, galera de Cotijuba! Todos, sem você viram horas E a Pabllo Vittar A quem espera O nosso fracasso Na própria e a hora Nos ouvir E aí? Você E aqui Só quem tá solteira Bota a mãozinha pra cima E só quem tá solteira Bota a mãozinha pra cima Basta na palma da mão Tchá, tchá, tchá E cadê o gritinho das virgens? Cadê o gritinho da mulher Que não deu a pedido Me pra porra nenhuma, ei! E a galera do País Sandu Faz barulho! E quem é do Clube do Remo Faz barulho também! Três, dois, um Canta! Bola da lição Bola da lição E quem tá solteira Me separei, porra Partido da magistade DJ Tupai e eu vou sentar na você Eu vou sentar na você Eu vou sentar na tua piró Vem pira, vem pira Tá solteira Vem pira, vem pira Tá solteira Tá solteira Tá solteira Tá solteira agora Já tá no pique, DJ Vai! Tupai, vem pira, vem pira Eu sou o que é agora Tupa, toma, toma Tupa, toma, toma Tupa, toma, toma Jogar lá pra cima, vai! Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora, minha moral Você quis ir embora Bora, bora da lição Se tu fosse mil grau Não era ex, era... Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Sal Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Sal Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Sal, sal Joga a mão pra cima Da lição Da lição Da lição Da lição Fala da lição Fala da lição Sal, sal, sal Então chama Que ele vem Chama o sapo E cora se conhece muito bem o sapinho, ó. Chamar o sapinho. Chamar o sapinho. E a noite do sapinho sai em check. E doido. No piquet. Pra cima. Desco perereca. E ela vai. Vai vir no palo do bicho. Gente, ela vai que tá gostando. Vai vir no palo do bicho. E doido barulho. Desco perereca. Chegamos. Eu quero ouvir. Você me perdeu e agora chora. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba que não ia dar. Pra começar, pra começar. Agora que cresci você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não. O que ela vacinou? É! É! Então toma! É! Não! É na onda do biribau. Que ela vai no palo. É na onda do biribau. Que ela vai no palo. Mega. Ela vai no palo. Mála, o família que eu vi sou. Eu sou. Com a seda preta De leve e amor, lembrado Bora, 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 bora Aquecimento começou, Johnny Começou, começou Começou São amores Amores que matam É o Big Show, DJ Começou E a gente já não fala muito bem Então joga lá pra cima Joga lá pra cima É daquele gentil Agora sim Quero ver Bem alto Bem alto, no pique, Johnny Corre Jura pro cara que tu dá valor Quinta aí E aí Bora aquecer o Wellington Gol Vai Yeah 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 O pique tá geral, droga Do caquinha, tô muito louco pra esquerda e pra direita Do caquinha, tô muito louco pra esquerda Toma, toma, toma Toma, toma, toma Coroada vai começar Se for maquinha, eu me amarro No pique, não passo mal Na greve, não passo mal Na greve, não passo mal Se for maquinha, eu me amarro No pique, não passo mal E o caqueiado da bandida Bora sim Se for maquinha, eu me amarro Na greve, não passo mal Tizão, tizão Os mulheres pra esquerda Os mulheres pra direita A caminha, eu me amarro Desculpa amor por te trair, você não cuida bem de mim, só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo, não vim saber se eu mereço, mais uma chance meu amor, já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci, nem vem. Então bora começar o caqueado! É enviadinho, ensina essa dancinha, é enviadinho, ensina essa dancinha, faz o caqueado da pantera que eu de rosa, faz o caqueado da pantera que eu de rosa, faz o caqueado da pantera que eu de rosa. Alô Rodolfo, caqueado, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco Alô parceiro mamu Vem meu parceiro Maurinho também que a gente, nossa equipe tortura, tu dará que a gente, obrigado hein E dois gols, o caqueado da bandida O DJ que de peões pegou a pote, meteu a puta na garupa Começou a movimentar tudo Alô parceiro Maggião O Maggião do Calvizão Vai DJ Vai DJ Vai DJ Prepara o atiramento de coração Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Começando, viu Bacidão, tá começando A majestade tá na área, agora o roto tá mil grau A majestade tá na área, agora o roto tá mil grau Estamos, como é que fica Os cara doido joga a mão e dá de sal Sal, sal, sal e dá de sal Sal, sal, sal e dá de sal Volta pra cima galera, que curte o jogo Johnny, que prazer de estar aqui hoje O Padre Manel recebendo uma gestão de velha real Pela primeira vez E um pique da mil grau Já tá naquele jeito, meu irmão Então eu vou descer, gente Pegar E alô, agora sim Gente, vai deixar pra vocês que eu tô com a música bem alta aí Aquele amor se deve como Amor é admirar com o coração Essa é a visão Essa é a visão O vidas não sobrepõem a visão Tá um pouco tesão Que encontramos na cama Essa é a visão E uma grama de medão De rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você E aí? Você me chama Nossa família aqui é o vizinho aqui do Brasil também Vamos ler assim Ainda já quero te encontrar Pá de som E quem sabe quem é Nem eu sou Canta bem alto aí Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo em peito E você é? Você é o meu papo em peito Viva a portanto na batida Olha o batidão Olha o batidão 3, 2, 1 Vai começar a sequência da sarra E vai sarrando dela E na pressão E na pressão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Megalha Preparado eles juntos Joga a mão Joga a mão Joga a mão Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 E a Lube na sorriso! E a Lube na sorriso! Mas eu quero a putaria! 3, 2, 1! Tudo rock do tio! Bora começar! Leozinho da segunda da discórdia! Isso! Perigo de amor! Perigo de amor! Perigo de amor! Isso! Marvinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Vinha tá novinha! Tu tá rebolando, 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 rebolando... O Brito Brito! Viu, meu parceiro Hernani? Viu, meu parceiro Hernani? Viu, meu parceiro Hernani? Viu, menina, tudo assim se pique Vem aí! Viu, meu parceiro Hernani? Viu, menina, tudo assim se pique Viu, menina, tudo assim se pique Viu, menina, tudo assim se pique Eu quero essa daqui E me quando não merecer, hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou Sonhos com você, isso faz doer Nem imaginou o quanto quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Pedi que o nosso amor nunca aconteceu Me confunde, amor Doce, nega pra você Legal, nega real A majestade Valeu pra você E a majestade Não nega pra não me enganar E hoje Estou aqui ao nosso lado, obrigado galera de Coutijuma Um abraço, muito carinho pra vocês, obrigado A todo mundo bom, e aqui hoje Aqui Percebi que eu não vou Peguei Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Juni Agora Juni Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você teria o meu coração Agora Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Agora vai pegar Qual é a parada Juni? O que me fez sofrer Mega real Já tá doido o bagulho O que me fez chorar Que doida! Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Escuta Por favor, me desliga Agora preciso Me só gostou Vem Vem me ver E aí, bebê? Tô sofrendo o quê? E quem sabe quem tá? Só depende de você Muita gente apaixonada Aqui hoje Te liga, te liga Elas querem falar de amor Júni Alô, tá bom, Lúvia? Alô, tá bom, Lúvia? Alô, tá bom, Lúvia? Alô, tá bom, Lúvia? Desi Vem aqui de casa Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi E aí? Não quero mais você Júni Alô, tá bom, Lúvia? Alô, família, que é o missão Essa parada é muito doida E de bola, Vê? DJs, Léo e David É banda LV A partida perfeita É show Olha a viagem Viagem Isso é uma questão de amor Isso é uma gestante Aprender a mentir Com a ação Vamos nessa, hein, Rodolfo Toda a galera aqui do Nativo Obrigado, Boninho Essa parada aí Se chama Lembra, meu bem-vindo? Eu medo Guerra de amor Seja me vencer Eu medo Se guerra de amor Sai feridos de seus Vamos lá, São Marinho Se guerra de amor Seja me vencer Eu medo Essa guerra de amor Mas ela incide o amor A incide a paixão Que incide o Júnior Duas paixões Me dividem Um é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Se tenho que escolher Só me pedi de você agora Está tão difícil Esconder não dá Esquerda ou roubo certo Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por alguém você Você Do bato mané Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por alguém você Pra me abraçar Vem na parte do caqueado Do a treta Do caqueado Muito louco O caqueado é muito louco Toma, toma, toma Todo caqueado Todo caqueado Todo caqueado Toma, toma, toma E doidão bagulho Agora Olê, olê Tecno machine Gira pra esquerda Gira, gira pra direita E toma coroada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vem na se vizinho aqui Vem na parte do caqueado Vem na parte do caqueado Vem na parte do caqueado Mega real Chama todo Vem na parte do caqueado Chama todo Isso Esse balanço Meu bom jack E a mais distância Esse pop é uma loucura Traga Mew name Tecno Tecno Tem Tem Não Mew name Não Tem 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 Aaaah Ela balança na vida do pop 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 Essa patrão, essa parceira tá aqui com a gente Tumba, tumba, tumba que o bagulho endoidou Tumba, tumba, tumba que o bagulho endoidou É no passinho, é no passinho do pop Vai no passinho, no passinho do pop Pop, pop, vai na dancinha do pop É a tia Faz a dancinha do pop Ai, 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 ai Então vem pra cima É a letra mais difícil E vai girando, vai girando na batida Bora, bora, quero ver Bota pra cima, Johnny Mix Vem pro bota tudo pra cima Vai litor Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadro vai tremendo Eu saio pra curtir Com a gente O som Tudo é digital O cenário é lento Mexe a cabeça E o quadro vai tremendo Tremendo uma dança Tremendo um Tremendo um Tremendo um Tremendo um Isso é Tremendo um Tremendo um E a majestade para a real E a tendência É só Faça a emoção positiva Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou para o nosso amor Como se fosse nada Eu colhei No celular tem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora estou no peco sem saída Porque te entreguei a minha vida Mas você E brincar com meu coração Mas eu sei aqui Rapaz Mas elas vão falar agora Agora quero ouvir Agora Todo mundo aqui hoje E aí Que do que há mais Pode, pode chorar Eu E 3, 2, 1 Agora Canta Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Do pique, do pique, do pique Do pique, do pique, do pique É só putaria É só putaria Puxa aqui